Pai e Mãe Ar novo, da natureza, tudo mais, pura beleza jaz A luz de um grande prazer, é irremediável, meu Quando o brilho do prazer, a soltar no ar, no réveillon O luar, estrela do mar, o sol e o dom, quiçá um dia a fúria desse frão Virar lápida, o sonho até gerar o som Como querer caetanear o que é de bom O luar, estrela do mar, o sol e o dom, quiçá um dia a fúria desse frão Virar lápida, o sonho até gerar o som Como querer caetanear o que é de bom O que é de bom Pai e Mãe Ouro de mina Coração Desejo ensina Tudo mais Pura rotina jaz Trocarei seu nome pra poder falar de amor Minha princesa Minha princesa A nuvo Da natureza Tudo mais Pura beleza jaz A luz de um grande prazer, é irremediável, meu Quando o brilho do prazer, a soltar no ar, no réveillon O luar, estrela, tomar o sol e o dom Que sabe um dia a fúria desse frão Virar lápida, o sonho até gerar o som Como querer caetanear o que é de bom O luar, estrela, tomar o sol e o dom Que sabe um dia a fúria desse frão Virar lápida, o sonho até gerar o som Como querer caetanear o que é de bom O que é de bom O que é de bom, 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 bom O que é de bom O que é de bom